Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Anderson Lima, aprovado em segundo lugar no concurso RB Prev para o cargo de analista previdenciário contador. Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Muito obrigado. É um prazer, uma honra fazer parte desse momento. Anderson, para quem está assistindo, já se apresenta aí, fala um pouquinho de onde você é, a sua idade, sua formação. Eu sou o Anderson Lima, tenho 26 anos, sou natural de Porto Velho e sou graduado em ciências contábeis e especialista em contabilidade governamental. Ah, bacana. E esse foi o seu primeiro concurso público, a sua primeira aprovação ou já fez algum outro? Não, eu já tenho algumas aprovações, inclusive exercício já de cargo público de contador e essa seria a segunda oportunidade efetiva. Legal. E o que te atraiu na carreira pública? Entre os anos de 2012 e 2016, eu estava na esfera privada e no ano de 2017 era o terceiro ano da minha faculdade. E aí começaram a aparecer matérias na área pública. E aí foi onde eu decidi interromper minha carreira profissional na área privada e fui em busca de um estágio remunerado, porque era o que tinha naquele momento diante da circunstância de estar cursando ainda a graduação. E eu consegui um estágio no quadro de estagiários da Justiça Federal, da primeira região, em Rondônia. Fiquei lá por dois anos e vivenciando o dia a dia ali do Poder Judiciário Federal, da administração pública, vi que aquele era o caminho. E naquela ocasião saiu o edital do TRF1 em 2017. Eu recebi o incentivo dos servidores da quarta vara, da sessão judiciária de Rondônia, para fazer o concurso. Claro que inexperiente, não deu certo naquele momento, mas foi o pontapé inicial e eu acho que o mais importante para eu continuar trilhando essa jornada dos concursos. Bom, concurseiro no começo tem que errar muito até conseguir acertar, né? Em que momento, então, você conheceu a Estratégia Concursos e acertou de vez? Eu conheci a Estratégia Concursos no ano de 2018, mais ou menos ali no segundo semestre. Uma amiga me apresentou e, salvo engano, acho que estava no contexto ali da democratização, acesso e ensino, com o projeto da furujinha social, acho que da assinatura vitalícia, né? Mais ou menos ali naquele contexto. E me conta como que você organizou os seus estudos, começou a sua preparação, como que era a sua rotina? Os anos de 2017, 2018, digamos que, efetivamente, eu não estava estudando da maneira adequada. depois que eu comecei a ter conhecimentos na área de concursos, conheci a Estratégia, outras ferramentas, eu comecei a entender que o planejamento era fundamental. Além do planejamento, a questão de ter o material de qualidade e, além disso, saber estudar, né? E esse é o grande desafio. E, a partir daí, eu comecei a conhecer também o conceito de horas líquidas, que é uma forma de também mensurar o seu desempenho, né? E começou aí nessa pegada. E quantas horas líquidas você estudava para esse concurso, a RB Prev? O RB Prev, ele saiu em maio, o edital. Então, eu programei uma média de três a quatro horas líquidas, que, para você cumprir aí essa meta, no mínimo, envolve de cinco a seis horas em relógio normal. E foram quase dois meses. A banca examinadora já era uma banca que eu tinha uma certa expertise. Então, eu só fui aprimorando alguns resumos, algumas questões. Você conseguiu fechar o edital? Estudou todo o conteúdo? Eu acredito que por volta de 80%. A parte da legislação previdenciária, eu me ative ao regime próprio, mas foi muito explorada a parte do regime geral. Então, nesse aspecto, digamos que ficou a desejar, mas que não prejudicou o resultado. Que bom. E das nossas ferramentas, o que você preferia? PDFs, videoaulas? O que você utilizou? Lá no início da minha jornada, eu era muito viciado em videoaula. Mas eu vi que isso era um ponto que, de certa forma, me prejudicava, porque eu não desenvolvia o hábito da leitura. A partir de quando, eu comecei a usar os PDFs e deixei a videoaula como uma ferramenta alternativa para tirar dúvidas muito pontuais, acho que os estudos alavancaram. Além do PDF, sempre estava havendo a questão de e-books, simulados, provas anteriores, às vezes alguma maratona ali do YouTube. E naquela reta final, na semana que antecedeu a prova, o que você fez? Revisou o conteúdo? Continuou a sua programação? A última semana, eu sempre, assim, numa situação muito particular, eu entendo que já não há mais o que fazer no sentido de se desesperar para ir atrás de conteúdo. Então, o que eu penso a respeito é sempre programar a semana para rever o conteúdo. Eu costumo fazer o caderno de erro, que são das questões que eu errei, que eu resolvi anteriormente. Costumo, como eu disse, revisitar os resumos, ler lei seca, que é para ficar um pouco mais recente ali na memória, a parte de legislação. E nas vésperas, eu dou muita importância à questão da revisão de véspera. Bom, então, depois que você saiu da prova, como que foi? Teve a sensação que tinha ido bem? Depois que eu saí da prova, pelas experiências que eu já tive em alguns concursos, a gente nunca sai com a certeza de que foi aprovado, você sempre sai com uma sensação de segurança. E na ocasião, não estava no meu estado, estava aqui de passagem só para fazer a prova. Retornei para Porto Velho e lá fiquei aguardando o resultado preliminar. porém, eu vi que no gabarito preliminar tinha um desempenho muito considerável, porque essa prova em especial, ela foi sem questões, valendo um ponto. então é quase que uma prova CESP de 120 questões. E todas as outras que eu já tinha feito eram 100 pontos, mas girava em torno de 40, 50, 60 questões com pesos diferenciados. E essa não, eu tive o desafio de enfrentar 75 questões específicas da área de previdência, direitos, a nota que eu obtive com 82 pontos de 100, o que eu considero ter vencido um desafio, porque eu conseguia essa nota, mas como eu disse, dentro de um contexto de poucas questões com pesos diferentes. E aí, eu logrei o êxito de se aprovar dentro das vagas com uma margem de erro de apenas 18 questões, que se eu tivesse ido ali para o regime geral teria melhorado um pouco. E me fala como que foi o momento que você viu o seu nome na lista de aprovados? Foi um momento de muita emoção, era um concurso que eu desejava muito pela questão do plano de cargos e salários, se não me engano esse foi no segundo final de semana, porque no final de semana anterior teve o da prefeitura mesmo, também para o cargo de computador. Eram sete vagas, eu fiquei em oitavo, então eu era o primeiro imediatamente no cadastro da reserva, e eu tive a grata surpresa que o concurso homologou meados de segunda quinzena de setembro, dia 3 de outubro do ano passado, a prefeitura me nomeou. E agora eu estou há quase dois meses no quadro da prefeitura, e na semana passada o RB Prev também já lançou a nomeação. Nossa, felicidade dupla aí então, hein? Isso, felicidade dupla. E qual que você vai escolher? No momento eu estou na prefeitura e estou em transição para o RB Prev, porque eu tenho uma bagagem do concurso efetivo anterior, o qual eu estava no interior de Rondônia, que é no regime próprio, então eu já estou bem familiarizado com a atividade dia a dia dessa instituição de previdência. Então vai assumir e está animado? Estou animado, já terminei os exames, eu acho que amanhã já estou passando na junta. Olha, que bacana, parabéns. E me fala um pouquinho agora da parte mais difícil para você, Anderson, o que foi mais complicado durante a sua preparação? Eu volto ali nos anos iniciais, digamos que foi entender o que realmente era estudar para concurso, o que era uma banca examinadora, o que eram questões recorrentes, assuntos recorrentes, formas de abordagem. Nesses primeiros anos foram os itens que mais me deixou com uma certa dificuldade. E isso automaticamente refletia na questão do meu planejamento, do meu desempenho, de certa forma, um desânimo ali de achar que as coisas não estavam caminhando para o rumo certo. Mas depois que eu conheci as ferramentas adequadas e passei a aplicá-las, ela, aplicá-las, eu vi que as coisas realmente melhoraram bastante. Que ótimo. E me fala um pouquinho agora sobre a sua vida pessoal. Você mora com quem? A sua família entendeu e apoiou essa sua trajetória? Até 2019, eu estava morando com meus pais. Em 2020, eu assumi o concurso efetivo no interior de Rondônia. Passei três anos fora, retornei ano passado e assumi aqui, novamente, em Rio Branco. E durante essa preparação, tanto os meus pais, quanto os amigos eram sempre muito compreensíveis. e eu acho que o ponto central desse apoio que eu recebi foi a ausência de qualquer tipo de cobrança ou de pressão. Simplesmente deixaram à disposição a questão de eu estar fazendo as minhas escolhas e galgando dia após dia, passo a passo. Que ótimo. E com relação aos momentos de ladeira, você foi mais radical ou conseguia conciliar com o seu trabalho, estudo para concurso? Eu conseguia conciliar, porque são concursos que, de certa forma, não têm um nível tão elevado como carreira de fiscal, de controle, de tribunais. Então, conseguia conciliar tranquilamente. E também não sou adepto dessa questão da radicalização, ainda que fosse um concurso de alto nível. Mas, é claro que partindo para esse novo rumo de um concurso com um nível de concorrência maior e de cobrança, tende a ser diferente essa questão de lazer, de vida social. Anderson, e para a gente finalizar aqui, que mensagem você deixa para quem está estudando também? Ou então, um agradecimento que você queira fazer? Quero deixar esse espaço aqui livre para você. Agradecimento a todo o corpo docente, do Estratégia, sem qualquer tipo de vinculação, mas são professores extraordinários. A parte previdenciária, agora, eu tive contato com uma professora, não me recordo o nome dela, mas acho que, se eu não me engano, é a Adriana. E sobre deixar uma dica ou uma orientação, é que, antes de tudo, você defina qual o seu alvo, se é uma carreira específica, se é um cargo específico, e a partir daí, ir atrás de materiais, de qualidade, estabelecer um planejamento e perseverar, porque tem aquele ditado meio clichê, a regra é a reprovação, a aprovação é a exceção. Então, assim, diante da minha experiência, eu já recebi vários não, várias reprovações, e não tenho vergonha de esconder isso, faz parte da trajetória do concurseiro, e uma hora, a aprovação vem, e, como eu disse anteriormente, a gente nunca tem a certeza de que saiu aprovado daquela prova. Então, é sempre um motivo de muita alegria e surpresa a gente ver um resultado, um diário oficial com a nomeação e a cerimônia de posse. E, como você disse, depois de tantas reprovações, então, essa aprovação tem um gostinho ainda mais especial. Sim, tem. Exatamente. Anderson, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente. ficamos muito orgulhosos da sua conquista e sucesso aí nas próximas etapas e na nova carreira. Obrigada. Bom, e para você que está aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando o Anderson. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.